Aí, olha, se você quer fazer a mão livre, você vai fazer a mão livre, mas você pode fazer figuras mais ovaladas, mais circulares e você pode também pensar na figura que você vai pôr por cima, tá? Então, vamos lá, olha, eu quero fazer aqui nesse canto uma imagem assim, olha, faço ela. Quero fazer aqui do outro lado como se tivesse uma montanha assim, ó. Quero fazer aqui um círculo, vamos colocar aqui um círculo. Quero fazer aqui um círculo pouco maior, então, vou usar aqui, olha, a parte redonda aqui. Desse lado aqui, vamos pensar que eu quero fazer, é, pegando lá e fazendo assim, ó. Então, a pintura orgânica vai trazer todos esses elementos que você queira pôr aqui de forma bem solta, bem livre, tá? Então, nem precisa...